Veja Veja Pois a água viva ainda tá na fonte Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou Não, não, não Levante sua mão sedenta e recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, uma voz que dança Uma voz que gira Bailando no ar Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Vai Tente outra vez Tente E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Tente outra vez Tente outra vez